Leymar Leymar É, eu estou ruim Eu estou ruim Amém. Amém. Puta, não faz isso cara. Não, não faz isso cara. Entendeu? O resto... Ah, que mentira, a bola atravessou o campo. Pedido. Ah, que mentira, a bola atravessou o campo. 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 Ah, é Ícaro. Ah, que mentira, a bola atravessou o campo. 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 Tá bom. Essa formação aqui é foda, mano, enfrentar ela. Não vi a hora, mano. Ah, que chute ridículo. Oi. Tá tenso aqui o negócio. PORTA MEDA! Pedido, juiz. Ah, aí já foi. Toma no cu! Ah, mano. Porque não faz toma, né? Caralho, mano. Tinha acabado de meter uma na trave, mano. Tinha acabado de meter uma na trave. Tinha acabado de meter uma na trave. Olha, onde você achou esse passe, cara? Tinha acabado de meter. Tinha acabado. Tinha acabado de meter. Caralho, mano, tudo batendo, tudo todo bom. Isso aí, Ibrahimovic, olha, me enganou, mano, como que você deixa a bola passar debaixo das suas pernas, que que eu fiz, juiz, filha da puta, oxe, o que é, onde foi falta isso, mano? Olha, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, o volante fica para trás, mano, como que pode? A criança aí está de Neymar, é? Sabe quem fargou nessa porra, mano, é? Ah, que mentira, mano, o cantei errar um passe desse, cantei não erra passe. Ah, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, mentira que o Guga não comprou nesta. Ai, não, que... Porra, mano! Oi! Eu estou tentando fazer a porra do desafio do Ibro aqui, velho. Eu quero. Ah, Juiz, está brincando, mano. Vai para a Águia, ô Sérgio Ramos, você é burro? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. e com o jogão